Quem está preparado pra ir atrás do trio? Quem está preparado pra se jogar? Quem vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor Quem vai passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai em cima, vai no pique do motor No corredor Beija, beijou, do calor, do calor Corria que é de graça Pipoca! Eu tô no bolo, bolo, eu tô bem Eu tô no bolo, bolo, bolo Ela é guiado pelo som do frio Eu tô no bolo, bolo, eu tô bem Meu coração acelerou, ficou sem freio Eu tô no bolo, bolo, bolo Ela é guiado, ela é guiado Ela é guiado pelo som do frio Eu tô no bolo, 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 b